O que é o senhor? O senhor vai ter que ser aquele que está hoje. O senhor fez o livro? É. Qual a forma de escuta mais? Você quer que já comecei? É uma foto muito, não é? Não, não é? Não, não é? Não. Não, não é? Não, não é? Não. É. É.